GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Simona, negão! Mais uma composição minha! Vai! Oferecimento do parceiro, Mário do Polvilho, menino! Divulgando geral, GKCDs! Alô, meu parceiro, Raul Amazon Show! Vai! Eu fui para uma festa lá no interior Aonde eu conheci o meu amor Ela tá toda bonita, muito gostosa Toda arrumada, muito cheirosa Ela chegou em mim E disse assim, eu gostei de você Tu é bonitinha, ela chegou em mim E disse assim, eu gostei de você Tu é bonitinho Ei, cabuquinho, me leve pra dançar Quero contigo namorar, namorar Ei, cabuquinho, me leve pra dançar Quero contigo bailar, bailar Ei, cabuquinho, me leve pra dançar Quero contigo namorar, namorar Ei, cabuquinho, me leve pra dançar Quero contigo bailar, bailar Eu fui para uma festa lá no interior Aonde eu conheci o meu amor Ela tá toda bonitinho, ela chegou em mim E disse assim, eu gostei de você Ela chegou em mim E disse assim, eu gostei de você E disse assim, eu gostei de você Meu parceiro Carlos Alexandre lá do 180, negão Bora, maestro Raylan Santos Ocho Malvivo Ocho Malvivo, negão Simbora E o Samponeiro tocava O Samponeiro tocava E o povo pedia, o teclado está tocava E o povo pedia, a mulherada gritava Okuaiai, a mulherada gritava Okuaiai Ai, 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 ai Alô meu parceiro Carlos Moraes? E você? E o sanfoneiro tocava E o povo pedia o teclado e está tocava E o povo pedia a mulherada gritava Toco o ai ai a mulherada grita O que? Toco o ai ai Ai, ai, ai 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 Ai, ai, ai 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 E o que? Ai, ai, ai 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 Ai, 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 ai É, divulgando mais por aí, meu parceiro Laílson CDs A lá no meu parceiro Michel, com o novo lance, se mora Essa é a composição minha, bebê A lá no meu parceiro R10 Cê for rochubo? Valeu! Se mora, for rochubo ao vivo Composição do meu parceiro Ricachodan É cachorro amarrado e apego me do O poço é bom, a roda cenita lotada Quando gravam no som, tá estremecendo o telhado Poeira levantando, todo mundo dançando O cantor agitando, vai até de manhã É gasto, amarrado e apê comendo É gasto, amarrado e apê comendo Só o nome nascendo, só o nome nascendo É gasto, amarrado e apê comendo É gasto, amarrado e apê comendo Só o nome nascendo, só o nome nascendo Alô meu parceiro, olha que horas Black bar, menino, vai Alô, seu meu parceiro, olha aí, teclas Manda abração também pro parceiro Valnei, a moça da lua pro cunha, hein E o poço é bom, a roda cenita lotada Quando gravam no som, tá estremecendo o telhado Poeira levantando, todo mundo dançando O cantor agitando, vai até de manhã É gasto, amarrado e apê comendo É gasto, amarrado e apê comendo Só o nome nascendo, só o nome nascendo É gasto, amarrado e apê comendo É gasto, amarrado e apê comendo Só o nome nascendo, só o nome nascendo Fala, eu sou meu parceiro, Léo Teclas É, menino Fala, meu parceiro, Elinho Divulgações Bora, meu amigo, Raylan Souza Bora, meu fera, Maurinho Oliveira É forró chumbo Eu vou beber, beber, beber Pra esquecer, esquecer você Eu vou tomar, tomar, tomar Pra não lembrar, lembrar, lembrar O de te amar O de te amar O de te amar O de te amar Vai! Eu vou beber, beber, beber Pra esquecer, esquecer você Eu vou tomar, tomar, tomar Pra não lembrar, lembrar, lembrar O de te amar 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 Quem sabe dança, quem sabe se balança Depois de mais eras de novo, né, é um barro de um avião Isso é forró chumbo, ao vivo, negão Bora balançar Oferecimento de Paulinho Divulgações Portal do Brega Fala, meus parceiros do Portal do Brega Simbó, sim Fala, meu parceiro Alex Namos Lá nos Estados Unidos Eu já cansei de sofrer por você Eu já cansei de sofrer por você Ficar aos cantos a me arrepender Não volto atrás Eu nunca mais tô livre Eu tô livre Hoje várias vezes eu queria morrer Morrer era melhor do que sofrer por você Não volto atrás Não volto atrás Eu nunca mais tô livre Eu tô livre Livre, livre, livre Livre Eu estou livre de você Então volto atrás Eu nunca mais tô livre Eu tô livre Vai! Abração especial pra toda a equipe lá do Parque Aparecida Alô, meu parceiro Chumbinho da Comunidade Descanso, negão Valeu, meu parceiro João Vito de São Miguel Alô, Paulinho Moral, tamo junto, negão Eu já cansei de sofrer por você Eu já cansei de sofrer por você Ficar aos cantos a me arrepender Não volto atrás Eu nunca mais tô livre Eu tô livre Por várias vezes eu queria morrer Morrer era melhor do que sofrer por você Não volto atrás Eu nunca mais tô livre Eu tô livre Sim ó Livre, 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 livre Eu estou livre de você Não volto atrás Eu nunca mais tô livre Eu tô livre De novo Livre, 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 livre Eu estou livre de você Não volto atrás Eu nunca mais tô livre Eu tô livre Vai! Alô, meu parceiro Eu tô livre 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 Eu tô livre